Vou sair, hoje não estou a sentir vibes de Kazeer, mano, e não apetece sair daqui com zero em todos os sites. Ora potencial. Caralho! Aí, era mais um, era mais uma uva, mano. Está de 50 se for. É, está de 50 se for. Já deu a metade, já meteu. Nice! Caputo, atores! Oh, 150! Olha a boba! Olha a boba! Oh, filho! É em 20 meses! Tinha que bater, tinha que bater. Ainda não, caralho! Tinha que bater. Mano, quando bate, bate. Tão a ver, saímos com o W, saímos com o W. Está a chover, está a chover. Saímos com o W! Oh, meu Deus! O que? O que? O que? Oh, meu Deus! Está a chover, está a chover. 5 mil pau! Trago ao guarda-chuva, caralho! 5 mil pau! 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 Sabe o que é que está a concentriu? 2 mil pau! Está feita na noite! Está feita na noite, está feita! Não vou jogar mais, está feita! Amanhã já não está até a coazinha! GG man! Amém de lugar! Foda-se! Rebentei a banca em 3 sites a jogar este jogo de merda! ar '' 衝 o o o '' '' O '' '' '' '' o '' '' que '' se que '' Eu ganhei milhares! Eu ganhei! Quanto é isso? Oh meu Deus! Quanto é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? R$29,000! O que aconteceu? Take your points! You said take your points! Take your points, everyone! This one's so f***ed! You're gonna love this, you're gonna love this. It looks so dog sh** until it doesn't. Alright, I'm resuming right now. So, see that? Você vê que 100x? Oh, você tem 100x! Como você gostou das apples? Oh, você está brincando? Você está collecting 100x... E eu não vejo a última pin. Eu não vejo isso. Não! 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 Isso é só 20 euro bet. É a primeira spin que eu fiz. É a segunda botão que eu fiz. E eu te digo... Isso é o que eu fiz. É só um 20 euro bet. Eu consegui o final do boost. O que é isso? 3,489 x 2 é... 70,000, certo? É extrair 70,000. Então, 70,000? É, é. 60, рай 79... 60. É... É. É o que eu fiz. Foi o primeiro vez que eu vi isso. Hoje nós sabemos! Agora nós sabemos, o 100x é realmente... Pesent. Você pode ver... Com 100x com 3 coletores? Isso é louco! É louco. Mas, 700 mais isso, vai ser ok, vai ser ok, mas vamos lá primeiro Por que perguntar para 700 quando você pode perguntar para 900? Eu gosto da forma de pensar Oh! Oh E o Oh 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 Nein Push is Oh 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 Uh 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 Ich ahne Böses, dass er das hier noch irgendwie verkackt Ja, ist es er Drei Spins Leg die Walls einfach gescheit, Mann Okay Ah, Mann Ah, bom. Então, 64, 2 Spins. Se ele um Spins agora fazer, que ele é bom, por exemplo, extra Valze Wild, porque nós dois mais aqui o X-Ways temos, então é ele krank. O que ele está aqui? Foi em si, Müll, mas a erhão foi bom. Por favor, agora é bom. Isso é bom, ele tem que ir para o outro lado. Oh, meu Deus. Oh man, dieser letzte Spin Wird mich gleich so fertig machen Habe ich das Gefühl Also nur mal als Info Wir haben 128x kombiniert Multi Er muss sie aber Verschieden legen Er darf sie nicht aufeinander machen Er muss sie auf Drei verschiedene Walzen packen Dann wird der letzte Spin Vermutlich Krass sein Bitte verkack es nicht Leg sie verschieden Okay, es gibt Hoffnung Oh mein Gott Oh, der ist krass Mach noch ein paar rein Oh ja Okay, der ist auf jeden Fall krass Es sind nicht extrem viele Wege Aber er ist krass 10.000x könnte hinkommen 256 Maler mit kombiniert Hat ja auch noch unseren Multi Also der ist auf jeden Fall heftig Und er dürfte uns auch heute allgemein retten Jetzt bretter den Kram hoch Komm Ja 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 Wunderschöner letzter Spin Mein bester Tatsächlich mein bester beim Spiel Guckt euch mal die Multis an Das ist so geisteskrank Das ist so geisteskrank Das ist so geisteskrank Das ist so geisteskrank Das ist so geisteskrank